Música 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 Tem cinco câmeras em casa, eu vou colocar uma câmera, bota duas câmeras e uma outra Música A gente viu uma câmera 99 euros Cinza acolchoada Uma câmera Falou câmera Bota o replay Música A gente viu uma câmera 99 euros, cinza acolchoada Música Música Fiz a boca, não tá vazio Música 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 Esse aqui, tu gostou? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Mas eu não achei nenhum sofá com o meu escritório. É pra ser mais aconchegante. Eu vou ficar cego quando eu tô aqui de casa. Fiquei mal agora. Mas eu achei bonitinho assim essa disposição. Não achou? Eu vi na internet as pessoas pintando isso daqui de dourado. Quanto? R$ 79,00. Pelo tempo, dá vontade de comprar mesmo não precisando e não tem muito. R$ 79,00. E o tamanho da bicha. Ai, eu gostei desse cinza aqui. R$ 195,00. Eu sei que você tinha visto aí. Dois pés aí, ó. Parecendo baixos. Qual que tá no R$ 99,00? Esse aqui? Esse é bonito. Esse aqui caro, R$ 269,00. Ele é bonitão. Hum? Hum? Que misé. É o que é aquele? Os quadrinhos. Mas eu ia querer uma coisa assim, ó. Sabe? Se, por exemplo, a gente alugasse aquela casa, eu ia querer a parede toda assim, de coisa, entendeu? Olha toda essa parede aqui. Cinza, cinza, TV ali, não sei o que. Show de bola. A gente ia ter que ver uma mesa pra sala de jantar. Quanto é que tá essas moldurinhas? Pra eu fazer meus quadros. Vou ter que ver umas moldurinhas. R$ 6,00, 3 unidades. R$ 6,00, 3 unidades. Ótimo. E é bonitinho essa daí pra botar o... Foi o produto. As coisas. Ela tá foca. Filma aí? Tá filmando? Viu com vontade de comprar? Quanto? Aquela ali? Quanto? Vinte e dois euros? Viu com vontade de comprar? Quanto? Viu com vontade de comprar só pra tempo. Pra eu precisar. Vinte e dois euros a estante. Pra botar os nossos bonecos. No Brasil eu tava procurando essas aqui. É cento e poucos era. Eu tinha. Eu tinha. Eu lembro que eu paguei cento e dez, eu acho. Vinte e nove a pretinha. Ó, quatro unidades. Nove com noventa e nove. Piquei. Oh que o fã. Show de bola. Eu vou botar a Nabele. Bem certinho vou botar a Nabele. Bem certinho para a Annabelle. Qual seria a mesa de jantar que tu escolheria para a gente botar? Se a gente aluguesse aquele apartamento. Deixa eu ver. Eu gosto dessas cadeiras. 59, mas acho que não é muito confortável. Não tem nenhuma mesa que eu... Putz! Essa mesa é foda. Essa que é o que eu lia. Ainda mais uma mesa. Não tem nenhuma mesa que eu lia. A primeira vez, eu faço uma mesa de jantar. Eu falo de uma mesa de jantar com o alé, o alé, eu falo de uma mesa de jantar na mesa para a gente botar. Essa mesinha é mais alta Que linda essa cozinha Ai meu Deus Olha aqui o fogão branco Ai amei, amei Nossa, muito linda Ai eu adorei essa parede aqui também Olha aqui Combinação dos móveis Dessa cozinha, três mil e pouco Combinação com iluminação Eletrodomésticos e bancada Quartos, oito Quintos e sessenta e nove Olha que choro Olha que choro pra aquela bancada eu não gosto do fogão assim na bancada eu acho que tem cada coisa mais linda a gente não quer passar pelas camas não vamos ver quanto é que é a placa branca 449 nossa eu estou impressionada eu não sabia que isso era possível olha esse aqui o conjunto o forninho branco e o estou impressionada o forninho branco por exemplo assim ó a gente não ia ter como botar um móvel no banheiro a gente vai ter que botar um troço de peço. É um amarinho curtinho, grudado. Grudado aonde? Essa coisa é muito grande. Na parede é só. Um amarinho cortado em uma parede, porque os amarinhos são mais curtos e curtinhos. E ela está muito grande, é muito grande para botar, solta assim. Olha aqui esse carrinho R$29,00. É muito barato. E aí, eu não sou. Calma daquelas coisas. Eu tô com a área de escândalo pra sempre. E aí E aí E aí E aí isso aqui é pra... tu escolhe o vidro do... da tua mesa, eu acho, né? tu escolhe ali os pés, escolhe o tampo, hein, amor, essa daqui, ó, pro meu escritório, olha gente, acho que dá pra ver, ela tem uns coisinhas, uns detalhes, e ela é junto com essa coisinha aqui, ó. Me deixou meio chateado. Por quê? Tinha que ser no mínimo um tamanho esse negócio não fica assim, essa partezinha pra fora. Tinha que ser definido esse tamanho, hein? 129, e eu vou precisar de uma cadeira... A mesa é muito baixinha. Baixinha pra garota não. Gostei daquela cadeira ali, ó. 99. Ai, acho que eu vou ficar aqui. Bom, gostei dessa cadeira aqui, ela tem coisa pra tacar os braços. E é 99? O quê? Quais? Tem que ser curva escutada? Tem que ser curva escutada. Tem que ser curva escutada? Mas tem que ser curva escutada? Tu sei que é mais grande o que eu fiz, mas os curva escutada? Da, achei que tem coisa por um braço também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.